Fica onde está! Fique parado! Você está cercado, Batman. Não tem como fugir. É melhor se entregar. Desculpe, mas estou fora dessa. Não tem como fugir. Você está 230. Você está na curbida. Você está no próprio. Não tem como vier. Me quedou aqui no corruption. Não tem porque... Eu, por isso... Não tem que virar Afinal de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto